Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para o programa Algo a Mais, que começa nessa segunda-feira, nesse início de semana. Uma ótima semana a todos, né, gente? Já deu um temão, deixa aí, não se desanime. A segunda-feira está começando, mas... Com certeza, pessoal. Bom dia. Eu sempre digo, né, pelo menos está começando. Não, exato. Tudo tem um começo. Tudo tem que ter um começo. E a gente está na segunda-feira aí começando mais uma semana, que você deve se alegrar por estar iniciando mais uma semana. Tem pessoas que não iniciaram, né, mas não vamos pesar o clima, porque... Eita, Giovana. Então tá, né? Vamos iniciar a semana com tudo. Vamos lá. Que segunda-feira é véspera de terça, que é véspera de quarta, que é véspera de quinta, que aí é véspera de sexta-feira. Que aí vocês estão depois. Exatamente. Pessoal, então sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais. Lembrando do nosso apoiador aqui, o Novo Mundo de Cinema, bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online. Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata. Mona, e sobre o que a gente vai falar hoje? Então, como todas as segundas-feiras, a gente fala, né, do quadro Bem-Vinda, Mamãe. E hoje a gente recebe, então, a gine... eu chamo de obstetra ou ginecologista? Sim, somos os dois, na verdade. Ginecologista e obstetra, Caroline Boito, como diz Mauro Manis. Isso. Muito bem. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada pelo convite, Monalize. Muito obrigada, Douglas. Boa semana para todo mundo, para quem está assistindo. A gente tem hoje ainda a ressaca do Dia da Mulher, então, parabéns a todas nós. Parabéns para ti também. E muito obrigada pelo convite. Vamos começar a segunda-feira com tudo de bom, né? É isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os tipos de parto e também sobre um assunto que muito pouco se fala, que é o papel do pai, pós-parto e durante, né, doutora? É isso aí. Então, primeiramente, a gente gostaria que você apresentasse para os nossos telespectadores para eles entenderem quem é a Caroline. Bom, eu sou ginecologista obstetra, trabalho, sou de Nova Prata, me criei aqui, estudei aqui toda a minha vida, saí para fazer faculdade, tive a honra de poder voltar, estou trabalhando aqui desde 2008, de novo, quando eu regressei da minha formação e estamos aí, né, trabalhando, tentando fazer com que as experiências dos mamães e dos papais e da família, dessas dessas famílias que estão recebendo uma pessoinha nova tenham, assim, uma experiência o melhor possível, né? Claro que tem coisas que, às vezes, fogem um pouquinho da nossa, né, das mudanças de plano, mudanças de necessidade de condutas diferentes, mas, assim, o fim das contas é o que eu sempre digo para minhas pacientes, assim, a ideia é que a gente tente proporcionar para cada mamãe, para cada papai, uma experiência de maternidade, de paternidade que seja, pelo menos, o mais próximo daquilo que eles pensaram que seria o ideal, né? E eu acho que é justamente essa a grande dificuldade, a gente, às vezes, tem, assim, muitas, como é que eu vou dizer, assim, existem muitas coisas que parecem muito simples e que a gente, e às vezes são, felizmente, né, e tem coisas que realmente, assim, até a gente tem muita má interpretação de certos assuntos, muitas concepções que nos últimos anos mudaram bastante com relação à parto normal, à cesariana, e agora a gente está num momento, realmente, assim, de algumas polarizações, eu acho que o Brasil está num momento de muitas polarizações, e eu vejo que a principal polarização que a gente vê hoje é que a gente está saindo de um momento, né, em que, se ainda se faz no Brasil, e se, acho que ainda vai demorar um tempo para isso mudar de um excesso de intervenções, um excesso de cesariana, mas, ao mesmo tempo, a gente está indo para um outro extremo de, vamos dizer assim, glamorizar a falta de atendimento, né? Então, entre não ter nenhuma contração e ir direto para a cesárea, o que às vezes é necessário, o que às vezes é indicado para algumas situações clínicas, então, existem lá algumas condições em que tu não admite a possibilidade de um parto normal pelos riscos que isso pode gerar para a saúde da mãe ou para a saúde do nenê, mas, ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas valorizando uma coisa que eu, particularmente, como obstetra, e já tendo, posso dizer, alguma experiência, né, eu tive a oportunidade de ficar, além da minha residência, que foi de três anos, a minha especialização foi de três anos e a de ginecologia é de três anos, eu tive a oportunidade de ser convidada para ficar mais um ano do serviço de alto risco lá do hospital de clínicas, então, não dá para chamar de residência, porque é uma coisa meio voluntária que a gente faz, assim, para melhorar um pouco a compreensão do processo, né, mas a gente vê as coisas como elas são e, assim, o retorno daquela coisa da glamourização do parto em casa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, porque eu vejo que é uma coisa que, sim, tem muitas mulheres que estão se colocando num risco de vida para elas e para os seus nenês que, de repente, elas não entendem a magnitude desse risco, né, e eu gosto de fazer parto, quem me conhece, as minhas pacientes, as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho, assim, uma tendência de sempre que for possível, sempre que eu sinto que há uma segurança, que há um interesse do pai e da mãe de ir para esse caminho, eu acho que a gente tem que abraçar esse caminho, porque é uma experiência muito bacana, é uma experiência bacana para a mãe, é uma experiência bacana para o pai, é uma experiência bacana para a gente que está atendendo, assim, é uma emoção muito grande um parto normal, mas, assim, desse parto normal que eu estou falando, num ambiente seguro, com uma condição de atendimento que possa envolver, assim, a possibilidade de qualquer intercorrência sangrar. É isso que eu ia comentar, tem uma diferença entre o parto normal em casa e um parto normal no ambiente totalmente preparado, seguro, com pessoas que podem nos ajudar naquele momento, quer dizer, a gente tem ali as meninas da enfermagem que sempre vão estar presentes, a gente muitas vezes, né, numa situação de um parto normal com analgesia, que é uma coisa que as pessoas não conhecem muito e a gente tem a felicidade de ter dois anestesistas que são muito bons em analgesia de parto aqui em Nova Prata. Às vezes, a gente já está com o anestesista ali na sala, deu alguma complicação, a gente tem que mudar de planos de uma hora para outra, já está todo mundo ali. E isso, em obstetrícia, às vezes, é a diferença entre a gente conseguir que dê tudo certo e, às vezes, a gente ter um evento que a gente não quer passar, né. Então, eu estava comentando aqui com o Douglas, com a Monalisa, que assim, a gente, de alguma maneira até pelo tanto que houve de, assim, de evolução dos cuidados de pré-natal, de antibiótico, da melhora das técnicas anestésicas, de algumas modificações em técnicas cirúrgicas que são diferentes do que se fazia no passado, prevenção de trombose que a gente faz num pós-operatório, num pós-parto de mais risco, uso de medicações que previnem ou que tratam os sangramentos. A gente, hoje, a gente tem, assim, felizmente, eu acho que isso que a gente não pode deixar de ter muito claro, a gente não perde mais mamães, a gente, quer dizer, a gente, eventualmente, isso pode acontecer, mas as taxas de mortalidade materna no mundo, hoje, são muito baixas. A gente conseguiu chegar num nível, assim, realmente, de muita segurança obstétrica e, também, as taxas de mortalidade de neonatal, assim, felizmente, elas diminuíram muito. Ainda existem situações, né, que, eventualmente, a gente tem um nenenzinho que nasce prematuro ou, às vezes, acontece de um nenenzinho que nasce a termo e, daí, tu tem uma situação que não tem como diagnosticar no pré-natal, tem algumas, tem algumas situações que o pré-natal, ele não contempla, por uma impossibilidade técnica. A gente não tem como entrar lá e examinar o nenê, né, mas, assim, mas o fato é que as perdas, elas são, felizmente, muito raras, né, a gente tem poucas, poucos relatos e, realmente, felizmente, hoje, quando a gente tem alguma situação muito ruim, do nenenzinho que nasceu, por algum motivo, alguns dias, acabou vindo a falecer. Isso, realmente, se torna uma comoção na comunidade, porque, felizmente, isso é muito raro e isso não era assim, antigamente, né, e eu acho que a questão, inclusive, eu estava lendo um estudo agora, eu acho que faz um mês, mais ou menos, que, realmente, eles estão estudando essa questão do parto domiciliar domiciliar, e um estudo americano grande confirmou, e lá teve um aumento, um incremento muito grande de partos domiciliares planejados, que eles chamam, que é aquela mãe que define que vai ter o seu filho em casa e que, e mesmo assim, gera uma estrutura para isso, a gente tem um aumento de mortalidade materna, fetal, né, no caso neonatal, quatro vezes maior. Você tem um risco quatro vezes maior de perder um nenê, se ele nascer em casa, do que se ele nascer num ambiente hospitalar, com um pediatra que está ali pronto para atender, com oxigênio, com berço aquecido, com uma equipe que pode, eventualmente, ajudar numa situação, assim, de mais necessidade. Então, isso é uma questão que a gente não pode parar de enxergar, né, que, ah, é legal e tal. Até que ponto esse risco, ele deve ser corrido se, tanto que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela já, muitos anos atrás, quando começou essa onda do parto domiciliar, ela já se posicionou nesse sentido justamente porque se tinha essa impressão, e agora a gente só tem estudos corroborando essa questão, né, de que realmente a mortalidade dos nenês, ela aumenta muito, a morbidade dos nenês aumenta muito. Aquele nenê que, às vezes, assim, se tiver um atendimento pediátrico adequado, no primeiro, segundo minutinho, ele nasceu lá meio cansadinho, ele vai precisar de um pouquinho de oxigênio, tu coloca essa pessoinha na mão do pediátrico e ele atende essa criança, essa criança vai ter um desenvolvimento normal. Ao passo que se tu tiver num ambiente que não tem essas opções, daqui a pouco é uma criança que até sobrevive, mas sobrevive aquém daquela expectativa que ela teria, né. Mas, pois é, é tudo uma questão de polarização, né. Eu acho muito complicado isso. Exato, é como nós vínhamos comentando antes, parece que as pessoas, elas têm sempre o 8 ou o 80. É, elas vão de um extremo ao outro, uma fração de segundo, assim, e eu acho que nesse sentido o Buda, ele tá muito certo, a gente tem que tentar encontrar o caminho do meio, né. Claro que não são todas as pacientes que têm condições de aparto, como eu disse, existem situações em obstetrícia que a gente não deve deixar a paciente entrar em trabalho de parto, então, placenta prévia, que é uma situação que a placenta tá na saída do útero, não tem como nascer, a mãe morre, vaza prévia, que é uma situação que tu tem uma mortalidade fetal muito grande, aquelas mamães que já tiveram duas cesarianas, mamães que tiveram intervenções no útero, que tiraram miomas grandes, que tiveram que, né, fazer cirurgia no útero, situações de posição do nenê que não é adequada, então, aquele nenê que tá atravessadinho, que tá com o ombrinho embaixo no colo do útero, e mesmo o nenê sentado, o nenê sentado, desde a década de 90 já, um estudo muito clássico de uma pesquisadora canadense chamada Hannah, que colocou um ponto no assunto, o nenê sentado, o nenê pélvico, tem uma morbidade muito grande em nascer de parto normal, então, hoje se estabelece que, assim, tá sentado, existem até manobras, né, se faz muito em outros lugares, assim, no... não, a gente pode fazer em qualquer lugar, na verdade, né, de rotação externa, né, que também existe um risco nessas manobras, mas, assim, se o nenê tá sentado na hora de nascer, não dá, é um risco que não deve se correr. Por outro lado, também, operar qualquer mamãe, assim, daqui a pouco tá tudo certo, porque, claro, tem a situação também da mamãe que quer, que tem um histórico, de repente, da mãe dela ter tido partos muito difíceis, que já tem aquela posição, assim, realmente de muito receio, de muito medo, a gente também não vai passar, eu acho que a gente não deve passar por cima do sentimento dessa mamãe, né, mas o que a gente tem que explicar é que, de repente, aquilo que ela tá entendendo como vai ser o processo, talvez não seja daquela maneira. Quantas mamães que eu tive que queriam cesariana e chegaram num trabalho de parto, que, meu Deus, deu tempo nem de botar no bloco e nasceu, entendeu? Então, a gente tem que tentar transitar um pouquinho entre esses dois extremos e, provavelmente, se a gente conseguir um meio termo, a gente vai ter, assim, uma proporção de complicações menores, tanto de um lado quanto do outro, né, e, ao mesmo tempo, a gente ter, assim, mamães que tenham, possam dizer, assim, na minha experiência foi boa, eu tenho saudade, aquele dia foi muito bom na minha vida, né. Mas aí, também, a gente tem que conhecer a história de cada coisa, né. Com certeza. Por isso que o pré-natal é importante. Exato, inclusive com bons profissionais, né, como nós vínhamos dizendo, pra ambos os lados, pra saber, principalmente, contar com a ajuda de um profissional pra decidir essa questão, porque o profissional sabe o que ele tá falando, ele estudou pra isso, o médico, o obstetra sabe o que tá falando, sabe que vai deixar com muito mais segurança bebê e mamãe. E também lembrar que, bom, quase todos os programas que a gente faz aqui, independente do assunto, a gente sempre ressalta que cada corpo é um corpo, né. Exatamente. Então, por exemplo, a mãe da minha filhada, o marido dela não conseguiu terminar de preencher os papéis da baixa dela que o bebê já tinha nascido. A minha filhada já tava no colo dela quando ele chegou no quarto. Esse é o parto do sonho, de toda obstetra e de toda mamãe, né. Assim, como tem gente que fica algumas horas nesse parto. Só que cada caso é um caso, né. Exatamente. E a gente tem que ter sensibilidade, às vezes, de ver até que ponto a gente tem que estar com o trabalho de parto. Às vezes, até, tecnicamente, assim, até não tem nada de errado. A gente sabe que o trabalho de parto é um processo prolongado, mas daqui a pouco tu começa a ver que aquela mamãe tá ficando com medo, que ela tá ficando angustiada, que aquele nenê começa a dar sinaizinhos de cansaço. Não precisa deixar chegar numa situação extrema, né, pra intervir. Eu acho que esse bom senso que a gente tem que ter muito... E eu acho que parte também da gente conversar muito no pré-natal. E eu acho que isso, por isso, o pré-natal ajuda bastante. O cuidado de conhecendo essa mamãe, de conhecendo o papai. Eu sempre digo, pelo menos no fim da gravidez, que os papais vão junto. Porque, às vezes, assim, tu tem uma mãe muito tranquila, mas tem um pai que tá lá, assim, ó, sofrendo com aquelas decisões. Então, até pra explicar pra ele como é que vai ser a situação, o que vai ser feito. Às vezes, tu tem, assim, uma mamãe que tá toda preparada pra ter um parto normal, chega no final, dá uma reduzida no líquido, ou começa com um trabalho de parto que tu vê que vai demorar muito tempo e que provavelmente aquilo ali não... Como eu tava conversando, comentando com vocês, depois de um certo tempo, a gente mais ou menos, assim, a gente examina a paciente, a gente tem, assim, aquela coisa, sabe, que tem, eu digo, tem um grilinho do meu lado, às vezes, que me diz, assim, ah, isso aí vai dar certo, isso aí. Às vezes, a gente se engana também, né? Às vezes, a gente entra no processo e tem que mudar de via, porque as coisas não estão indo como a gente pensou. Mas você pega uma estatística de quantos... Você pega uma experiência, né? É. A experiência é uma coisa que ajuda muito, né? Exato. Não é só ela, eu acho que tem toda a questão da formação... Sim, sim, sim. De tu estudar, de tu... Mas, afinal, a experiência, em todos os aspectos da vida, ela sempre... Ela sempre ajuda, né? Com certeza. Mas, eu acho que é isso, eu acho que é questão, assim, a gente tentar conversar e entender as necessidades de cada pessoa. Porque, realmente, como eu disse, tem pacientes que eu falo em... Ah, e aí, como é que vai ser? Como é que tu pretende ganhar esse nenê? Né? E daí, a gente já sente também. E cesariana, hoje, felizmente, é um procedimento muito mais seguro do que já foi antigamente, né? Antigamente, se tinha, assim, pega um livro de obstetrícia americano que eu tenho lá em casa, que é da década de 90, que eu ganhei de um professor e, por isso, eu nunca me desfiz dele, que diz ali que a paciente deveria ficar uma semana internada. Em Estados Unidos, década de 90, né? Então, pra ver como as coisas mudaram. Então, sim, a gente tem uma segurança cirúrgica. Como eu disse, tem protocolo de prevenção de infecção, tem protocolo de prevenção de trombose, agências e medicações que são seguras, as técnicas anestésicas melhoraram muito nos últimos anos, né? Aquela mamãe que fazia a sua RAC, né? E que, às vezes, ficava lá seis horas pra se recuperar. Hoje, aqui, a nossa média de recuperação no pós-operatório da cesariana é, sei lá, eu digo, da recuperação anestésica, né? Em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Então, tem uma série de coisas que melhoraram nesse sentido e que a gente tem, né? Com mais possibilidade de... Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, sim, todos os estudos mostram que, de uma maneira geral, né? Contando uma gestação que tá indo bem, que realmente tem condições de um parto, acho que essa é a primeira coisa, assim, é definir essa mamãe, ela pode ou não ir a parto? Ela tem alguma contraindicação absoluta? Ela tem alguma condição que eu vou dizer, não, esta mamãe, ela não vai? Ou não, ou a gente vai seguir acompanhando pra ver e vamos conversando, né? Tem situações que não são absolutas, mas aí, chega lá no finalzinho, tu tem lá uma situação de uma mamãe que já fez uma cesariana e que tá com pouco líquido. Nenhuma das situações é uma indicação absoluta de cesariana, mas, ao mesmo tempo, a soma delas causa uma preocupação muito grande. Então, tem que ter o bom senso, né? E, ao mesmo tempo, assim, tentar estimular que aquelas, principalmente nos primeiros filhos, eu tinha um professor, meu professor Sérgio Martins Costa, muito querido, da época da residência, que ele dizia assim, a cesariana que a gente deve evitar é a primeira. Porque, realmente, o primeiro parto, ele é um pouco mais difícil, via de regra, né? Eu sempre digo que tem as meninas parideiras, né? Que a gente até se espanta, às vezes, de como algumas mulheres... E, por isso, eu acho que, muitas vezes, assim, a gente poderia dar a chance para essas mamães de incentivar um pouquinho. Porque muitas delas, eu vou te dizer assim, na minha experiência, eu tive alguns partos de mamães que não pensavam em ter parto. Que já chegaram no primeiro dia, vocês dizem, Ah, eu digo, tá, mas vem cá, olha só. E se acontecer desse jeito? E aí, quando chega no dia, é que nem a cunhada, né? Ah, ela é... Na verdade, ela é minha amiga, mas eu sou... É, sua amiga, isso. Madrinha da vida. É, então, tua comadre. Isso. Que, às vezes, é uma coisa que evolui, assim, de uma maneira muito satisfatória, né? E aí, a gente chega naquela questão do que a gente pode fazer para tornar o trabalho de parto mais confortável, né? Então, tem uma série de intervenções. Mas a própria presença, eu acho que a presença do médico ali do lado, aquela coisa, assim, de a pessoa sentir que tu tá perto, né? Que, de repente, tu tá num hospital. E também, eu acho que tu conhecer a pessoa que tá te acompanhando também é uma coisa. De repente, tu entra lá e eu entendo isso. Eu entendi. Eu sentia isso quando a gente... Quando eu trabalhava, eu fiz a minha formação no hospital de clínicas. Então, lá tinha uma estrutura muito boa. Cada paciente ficava num quarto separado, né? Durante o trabalho de parto. Mas é aquela coisa. Tu chega num hospital que tu não conhece ninguém. E isso dá muita insegurança. Felizmente, aqui a gente tem uma estrutura que a gente conhece, né? A gente tem uma estrutura que é menor. E por ser menor, assim, tu conhece as pessoas que estão ali. Mesmo que tu vá ganhar o seu filho pelo sistema público, ainda assim, tu conhece os médicos que estão te atendendo. Sabe que eles são pessoas íntegras, que eles são pessoas que trabalham direitinho. Mas numa cidade grande, realmente, às vezes, isso causa uma preocupação grande. Porque tu não sabe, né? Muitas vezes, quem é a pessoa que tá te atendendo. E essa situação, eu acho que é uma situação que ajuda bastante, né? Da pessoa se sentir num lugar seguro. De estar se sentindo segura com aquela equipe que vai atender. De repente, assim, claro, na medida do possível. Às vezes, não é possível. Mas, às vezes, eu sempre recomendo, assim, ah, faz uma consultinha com o pediatra. Tira tuas dúvidas antes do neném nascer. De repente, não vai ser ele que vai te atender. Mas aí, tu já tá familiarizada com as coisas que são de rotina, né? Quer dizer, o neném vai nascer, ele vai pra um bercinho aquecido. Ele vai ser secado. Ele vai ser avaliado pra ver se ele precisa de algum cuidado a mais. Assim que essa primeira avaliação, né? Que é uma avaliação de minutinhos. Que é quando o pediatra dá o upgard do neném. Esse neném, ele vai ser entregue pra mãe de volta. Mas, assim, se a pessoa não sabe o que vai acontecer. Vai, muitas vezes, vão se criando, assim, situações de desconfiança, de descontentamento, né? E hoje em dia, as pessoas, elas tendem a ser muito mais desconfiadas do que ao contrário, né? É, e o problema é muito informações da internet, né? É, isso tem muitos, assim, tem muitos sites bons de acompanhamento, assim, de informações de pré-natal. Tem sites maravilhosos, né? Tem o Baby Center, tem uma série de sites que dão informações durante a gravidez muito boas. Mas tem também, por outro lado, tem pessoas que estão ali pro desserviço das próprias gestantes, né? Porque aquela coisa, assim, de achar que o fato de tu tá entrando nesse processo vai... Eu sempre digo, assim, tem gente que sempre acha que tem todo mundo ali que tá querendo te sacanear, sabe? E não é isso que a gente vê. Às vezes, a gente tem que tomar condutas que, às vezes, são ali na hora, que não dá pra conversar muito por uma questão de necessidade. E se a pessoa não tá se sentindo confortável, vai achar que, de alguma maneira, estão fazendo errado. Isso é ruim, né? A própria questão, assim, da episiotomia, que é aquele cortezinho que, às vezes, a gente tem que fazer no períneo da mamãe quando vai nascer, né? Claro que hoje a gente tenta evitar ao máximo. Mas, assim, às vezes é muito necessário. Às vezes, tu tem uma mamãe ali que tá no finzinho, que tá quase nascendo o nenê e que ela não tá faltando força. Às vezes, tu abre aquele cortezinho ali e a coisa ajuda o nenê a nascer mais rápido, nascer bem, né? Eu já li coisas na internet como se a episiotomia fosse uma violência obstétrica. Isso é triste, porque não é. É uma coisa que, sim, a gente tem que ter cuidado, tem que fazer com anestesia, né? Tem que avisar a mamãe que vai fazer. Mas, em si, é uma coisa que a gente, muitas vezes, faz porque tem necessidade de ser feita. Precisa. Pra evitar uma laceração, pra evitar um machucado maior naquela mamãe, né? Pra facilitar ali o desprendimento final da cabecinha. Então, assim, tem muita desinformação com relação a muitas coisas que são necessárias e que são úteis. E que, claro, hoje não se usam da mesma maneira, né? Por exemplo, a episiotomia, até a década de 80, se considerava um procedimento, assim, de rotina no primeiro parto. Se fazia em todo mundo. Com o intuito de, eventualmente, evitar essas lacerações. Também não era por sacanagem, né? Aí, depois, os estudos foram mostrando que não é bem assim, que tu não, né? Tu tem mamães que não vão precisar, principalmente, hoje em dia, tem profissionais da fisioterapia que acompanham os gestantes, né? Que são as fisioterapeutas com especialização em obstetrícia. E que vão orientar relaxamento, exercícios. Que isso ajuda a diminuir algum eventual dano ali na musculatura do períneo. Mas, de maneira nenhuma, a gente deve ver esses procedimentos, como todos eles, como coisas ruins. E, realmente, tem coisas que se faziam tempo atrás que já foram abolidas da prática, felizmente. E que a gente não vê mais as pessoas fazendo. Então, mas é aquela coisa, assim, de sempre achar que, de repente, né? Qualquer intervenção que a gente faça, ah, uso de ocitocina. Uso de ocitocina, às vezes, é importante, né? Claro que tu não vai dar ocitocina pra todas as pacientes que estão em trabalho de parto. Mas tu tem aquele trabalho de parto que tá se arrastando, que tá indo mais devagarinho. E que, de repente, aquele nenê vai começar a ficar, né? Um pouco mais, traspas, colocar uma palavra mais simples, assim. O nenê começa a ficar cansadinho daquele processo, né? Tu, muitas vezes, permite que esse nascimento aconteça sem maiores complicações, né? Então, são coisas que, realmente, assim, eu sempre digo, assim, a gente tem que orientar nas pacientes no início do pré-natal. Mas, assim, tem que ficar bem claro que as intervenções, muitas vezes, são necessárias pra evitar complicações, né? Doutora, vou pedir um minutinho. Nós vamos pra um breve bloco de comerciais. Na sequência, a gente volta falando mais, inclusive, sobre depressão pós-parto, né? Que é algo que... Que não é ótimo, mas que é importante a gente falar. Exatamente. Então, pessoal, fica ligadinho aí, na sequência, depois do nosso bloco de comerciais, a gente volta falando mais sobre esse assunto bem importante pra você, mamãe, e também você, papai. Fica ligadinho que, na sequência, a gente traz mais informações. Conecta mais o WebTV, conectando você. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise. A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103.55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini, estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta+. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Strike Bowling Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata Essa não precisa. É isso aí, pessoal. A gente volta falando sobre o quadro Bem Vinda Mamãe. Agora a gente vai falar um pouco mais. Bom, a gente percebe que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Inclusive, pessoal, vocês podem encaminhar suas dúvidas, suas perguntas. Você, mamãe, que está durante o período de gestação. Ou para você que ainda não sabe que parto escolher. Inclusive, para quem gostaria de ser mãe, com certeza, as dúvidas são sempre bem-vindas. Papai, você que não sabe o que fazer, manda sua pergunta. Exatamente. Mande suas dúvidas que vai ser um prazer respondê-las. Doutora, falando sobre a depressão pós-parto, que é um assunto bem delicado de se comentar. Bom, assim, quem já foi mamãe sabe. E quem não foi mamãe, eu acho que a gente, claro, não, de maneira nenhuma é para a gente causar um problema nesse sentido. Claro, com certeza. Assim, o puerpério é um período muito difícil na vida da mulher. Assim, eu acho que de todas as mudanças que acontecem na gravidez, a gente tem que entender que a mudança, a gestação, ela decorre no momento de nove meses. Então, as adaptações, elas vão acontecendo gradualmente, assim, as adaptações fisiológicas, hormonais, né, a questão do nenê, propriamente dito, a evolução do nenê é muito grande. O nascimento, independente de ser por parto ou de ser por cesárea, é sempre uma ruptura muito rápida. Então, tudo aquilo que se construiu em nove meses, muda no momento. Seja da cesárea, como eu disse, ou seja naquele momento do nascimento. E existe uma função, assim, muito, uma função não, mas um evento que é o que mais determina muitas coisas nesse momento, que é a saída da placenta. Porque a placenta é o suporte hormonal da mamãe nesse período. E em questão de uma hora depois do nascimento, todo aquele suporte hormonal que a gente tem, que deixa a gente chorona, que deixa a gente emotiva, e que permite que a gente vá aos pouquinhos adaptando o nosso corpo à chegada do nenê. No momento que a placenta sai, aquilo é uma ruptura muito grande. E não é só uma ruptura física. É uma ruptura emocional também. E tanto que, claro, todas as mamães que recebem, que estão esperando aquele nenê, se sentem muito felizes, estão felizes. Mas muitas vezes a gente vai ter, assim, quadros que se desviam um pouquinho da normalidade, em que essa felicidade, ela é acompanhada de uma série de sintomas e de sensações e de sentimentos, que a gente tem que entender que muitas vezes eles são, primeiro, evitáveis, e segundo, eles são, assim, muito sutis na maioria das vezes. É como nós vinhamos comentando, né? A TV romantiza muito essa questão do pós-parto, se é algo que, ah, depois de dois, três dias, já tá fazendo academia, já tá tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. E não é bem assim, né? Tanto que, assim, a gente, eu digo assim, toda mamãe se sente muito feliz, né? A família tá muito feliz, tá todo muito feliz. Mas a maioria das mamães, nesse momento do nascimento, desde o primeiro dia, assim, ela se sente um pouco, como é que eu vou dizer, assim, entre aspas, emocionalmente vazia. Porque é um ciclo que termina, é uma percepção de que muita coisa vai mudar. É um momento que, assim, tu fica um pouco, como é que eu vou te dizer, assim, tu fica um pouco eclipsado naquela situação de tantas mudanças. E tem muitas mulheres que não conseguem dar aquela volta. Isso não é uma questão de ser fraca ou de ser forte ou de ser menos mãe ou mais mãe, não. Isso é uma questão de que, às vezes, tá totalmente fora do nosso controle. Nos primeiros cinco dias do nascimento, existe uma situação clínica que chama de blues puerperal. Blues, em inglês, é uma expressão pra tristeza. Não tem, assim, uma tradução literal em português. A gente continua falando em blues puerperal, desculpando o anglicismo. Mas é assim, é aquela sensação, realmente, que muitas mães chegam e dizem Ah, eu me sinto muito cansada, eu me sinto exausta. Eu tô muito feliz, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto exaurida das minhas forças. E, às vezes, ela tem aquele sentimento, assim, de não conseguir dar conta. Via de regra, esses cinco dias ali, daqui a pouco, parece que liga uma chave, assim. E a maioria das mamães engrena. Porque a amamentação não é fácil, isso é uma outra coisa que se romantiza muito. O processo da amamentação, pra algumas mamães, é muito tranquilo. Mas, pra outras, às vezes, pode ser muito complicado, muito, assim, estenuante. No sentido, assim, de... Fisicamente e emocionalmente, muito estenuante também. E essas mamães que têm dificuldade, elas se sentem, assim, mais forçadas socialmente. Porque elas têm que... Sabe aquela coisa, assim, de ter que dar aquilo? E, às vezes, aquilo ali não é uma experiência boa. Eu tenho muitas pacientes que são maravilhosas e que disseram, assim, pra mim... A experiência da amamentação não foi boa pra mim. Foi muito difícil, né? Então, tem toda essa questão das pessoas te cobrando também um pouco, né? De estar feliz, de estar disposta. E vem aquele caminhão de parente em casa, três dias. Se tu teve um parto, até tu tá um pouquinho mais disposta. Mas, por outro lado, se tu foi submetido a uma cesariana, ou, de repente, teve um parto um pouquinho mais difícil, assim... Tu não tá em condições de receber aquela gente toda. Às vezes, eu digo assim, ó, finge que tu vai amamentar e vai pro quarto. Com certeza. Te esconde, te preserva. E, via de regra, assim, também, eu acho que é legal recomendar, assim, principalmente pros amigos e pras pessoas que são familiares. Mas não é aquele núcleozinho, assim, do vô, da avó, dos dindos, dos tios, assim, que evitem fazer as visitas no hospital, assim. Porque, realmente, é um momento que a pessoa tá cansada. Dificilmente uma mamãe prega o olho nos primeiros dias, porque fica naquela situação, às vezes, assim, as mamães dizem eu tenho que levantar pra ver se ele tá respirando, porque eu tenho medo, sabe? E é normal, a maioria das pacientes passam por isso. E, doutora, existe também como, existe, tem quase convicção que sim, mas o pai também ajudar nessa questão, né? Sim, o pai tá presente nesse momento é uma coisa que ajuda demais, né? De tá presente, eu digo, não de tá presente na casa, mas de tá presente ajudando e tentando, assim, claro que fica muito mais no encargo da mãe, o cuidado do neném nesses primeiros dias, em função, principalmente, da amamentação. Mas, assim, de repente, o pai ficar um pouquinho com o nenê é pra dar tempo da mãe tomar um bom banho, de conseguir, assim, comer uma refeição que não esteja fria. Ou até descansar também, né? E dormir também, e dormir que é muito importante, principalmente nos primeiros dias, assim, a gente reposar bastante é muito importante. Eu digo que as vovós, elas tinham muita razão em dizer que a puérpera, ela tem que descansar. Claro que não precisa ficar tomando sopa 40 dias, também não precisa ficar 40 dias sem lavar o cabelo. Mas, assim, a questão do cuidado que se tinha com as puérperas antigamente, justamente porque todos entendiam que era um momento de vida muito delicado, muito, assim, claro que fisicamente é muito, mas também do ponto de vista emocional, né? Então, aquela coisa de cuidar da alimentação, né? Eu acho muito carinhoso antigamente que alimentavam a mamãe com canja, né? A gente não tem muito essa noção, mas antigamente, tu matar uma galinha era uma coisa, assim, de outro mundo, porque tu tava matando a tua fonte de proteína, o teu ovinho, né? Exatamente. E, assim, é uma coisa que eu acho muito bacana, porque eles tinham, inclusive, essa preocupação. Eles sacrificavam uma fonte de alimento pra mãe poder comer a coisa da canja, né? Claro que hoje a gente tem fontes de proteína maravilhosas, né? Não precisa de tanto, mas, assim, e também não precisa de tanta restrição, né? Mas era o que de melhor se podia oferecer naquela época. Mas se tinha muito mais cuidado com o puérperio naquela época do que se tem hoje, eu acho. Porque hoje virou um evento muito público. E até tem que ser, de certa forma, porque é uma alegria que tu quer compartilhar com as pessoas com quem tu gosta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é um momento de internalização. A gente tem que ter, tem que permitir aquele período de adaptação da mãe. E, às vezes, assim, muitas visitas, muitas pessoas interferem um pouco. Às vezes, a mamãe tá ali, terminou de dar mamar, tá cansada, tá querendo, aí chega uma visita. Aí, daqui a pouquinho, tá, saiu a visita. Às vezes, não é nem aquelas, digo, aquelas visitas de tarde inteira, que também, às vezes, é um pouquinho complicado. Mas, assim, aquela visitinha da pessoa realmente que é próxima, e que vai ali só pra dar um oi, pra ver se tá tudo bem. E, às vezes, também a gente tem que, quando for, né, visitar uma pessoa que ganhou nenê, ter a preocupação de perguntar, assim, se realmente ela, de repente, não quer alguma coisa naquele momento, se ela não tá precisando de alguma coisa, porque, às vezes, também ela precisa conversar um pouquinho por outro lado, né. Mas, é aquela coisa do meio termo que eu acho que é importante. Mas, como eu tava falando, a chave que liga, a maioria das mamães, depois desses 5, 7 dias, elas dão um salto, assim, elas entendem o funcionamento do nenê, a amamentação já foi, ou então, de repente, assim, aquele momento de dificuldade, falou que o pediatra tá complementando, ela tá se sentindo mais tranquila, ou, às vezes, a primeira consulta com o pediatra, de ver que tu tá amamentando, e que o teu nenê tá crescendo, que tá tudo bem, também dá, assim, uma sensação de muito alívio pras mamães, mas tem algumas que realmente seguem se sentindo muito, com muita dificuldade. E eu sempre gosto de dizer que a depressão pós-parto, apesar da gente chamar de depressão, e é um tipo de depressão, ela é uma depressão muito particular, porque ela acontece num momento muito específico da vida. Então, a gente não pode esperar, da puérpera, um quadro depressivo semelhante ao de uma pessoa que não tá grávida, porque ela não vai ficar chorando pelos cantos, provavelmente, ela não vai se sentir triste, a ponto de expressar essa tristeza de uma maneira, assim, tão, né, embora, às vezes, dependendo da gravidade, até possa chegar a esse ponto. Mas, no dia a dia, a mamãe que fica deprimida, ela vai ter mais um sentimento de incapacidade. É aquela mamãe que sempre acha que o nenê não tá comendo o suficiente, que sempre tem dúvidas se tá fazendo as coisas certas, e se sente incapaz, de alguma maneira, de fazer as coisas corretamente, ou acha que não tá conseguindo dar conta. E eu acho que isso é muito confundido, também, com a questão de mudança de hábitos, que é normal, mas que tudo tem um limite, como nós vínhamos falando até agora. É, o limiar é muito tênue, assim, às vezes, tu conhecer a tua paciente de antes, e tu ver como é que tá agora, faz muita diferença pra tu identificar um quadro leve, né, então, assim, é aquela mamãe que tem dificuldade de cuidar do nenê, que, às vezes, assim, é um nenê que chora bastante, porque, de alguma maneira, assim, nessa fase ainda existe, vamos dizer, um cordão umbilical invisível, em que o nenê, ele ainda se sente parte da mãe, então, é aquele nenê que, muitas vezes, chora demais, né, por um motivo que não tá diagnosticado, quer dizer, a criança tá bem, mas ela chora o tempo todo. Às vezes, é aquela mamãe que prefere ficar isolada o tempo todo, que não quer mais, né, que não... que sai, que vai pro seu quarto e fica ali isolada. Às vezes, ela vai chorar, mas não necessariamente o choro de uma puépera significa depressão, mas, assim, eu acho que o principal fundamental é a questão da percepção de incapacidade, junto com essa percepção de incapacidade, vem uma percepção de culpa muito grande, porque, ao mesmo tempo que ela ama o filho, ela, ao mesmo tempo, ela não tem coragem de cuidar do filho. E isso é um sentimento, assim, que destrói muito. E existem estudos que mostram que filhos de mamães deprimidas têm um desenvolvimento neurológico, não dos seus... Mas, assim, emocional, um pouco diferente. Então, é muito importante a gente identificar esses pacientes. Às vezes, não vai ser na consulta de 10 dias, uma semana, porque ainda tu tá naquele... naquele meio termo ali em que a mamãe ainda se sente um pouco perdida, vamos dizer assim. Isso que eu vinha comentando, porque tem a mudança normal. É, Adé. Porque as coisas vão mudar, o bebê vai estar aí e tudo mais, mas, como tu disse, a linha é tenue. É muito tenue. Então, muitas vezes, a gente vai fazer esse diagnóstico depois de 15 dias, ou na revisão que a gente, geralmente, faz 30 dias depois pra iniciar com o anticoncepcional, ali, muitas vezes, que tu vai pegar um quadro depressivo e aí dá muito tempo da gente tratar, né? Porque tem que tratar. Os estudos mostram que as crianças de mães deprimidas tratadas, elas vão muito melhor no seu desenvolvimento, nas suas questões emocionais do que filhos de mamães não deprimidas, não tratadas, né? Mas a linha é muito tenue. É muito raro a gente ver aquele quadro, assim... Explícito. Explícito. Da mãe que chora, que não quer, que rejeita o seu nenê. E não é por maldade, então, também, muitas pessoas acham que essa... Vamos dizer assim, essa incapacidade de cuidar porque ela não se sente segura praquilo que ela acha que ela não vai dar conta daquilo. É uma questão de autoestima muito forte, né? Naquele momento, não de autoestima pessoal, mas de autoestima na sua função de maternidade. Que, de repente, assim, começam a se criar coisas, às vezes, até rótulos, assim, ah, porque... Porque só dorme, porque não quer dar mamar, porque... Sabe? Essas coisas, assim, que acabam também... Muitas vezes... piorando ainda mais o quadro, né? Com certeza. Eu acho que, ao invés da crítica, se houvesse um apoio, seria... E as mamães precisam muito de apoio. E elas precisam entender que esse sentimento é uma coisa que, de alguma forma, todo mundo se sente um pouco, assim, porque... Eu sempre digo, vem sem manual de instrução, né? Você pega aquele nenenzinho, ele não fala, ele só chora. E até a gente que trabalha com isso há muito tempo, assim, tu... Meu Deus, o que eu faço agora, né? Como é que eu começo? O que ele está tentando me dizer? E isso é muito difícil. Então, precisa de muito apoio, precisa de muita compreensão dos familiares. E quando a gente fala desse muito apoio, a gente entra na parte do papel do pai. Isso. Que é outra coisa. Importantíssimo. Vamos falar um pouquinho do papel do pai, porque, assim, a gente fala muito sobre a maternidade, a maternidade, a mãe, a mãe, a mãe, tudo bem, é um laço que... Ele é construído naturalmente. Ele é automático. Exato. Mas o pai, ele está aí também para ajudar essa mãe. Exatamente. Esse deveria ser o papel. Sim. Como funciona? Então, eu... É uma outra coisa que eu sempre digo, é um pouco... Claro que depende do papai, né? Eu digo que tem papai que, inclusive, engorda com a mãe na gravidez, assim, acompanha até no tamanho da barriga. De tão presente que ele está. Eu não sou papai, mas tá. É uma brincadeira que eu faço, mas de alguma maneira é verdade. A gente se torna mãe quando a gente engravida. Porque a gente tem aquela presença. E o pai se torna pai quando a criança nasce. Que, assim, parece que cai aquela coisa, assim, começou. Né? E... E muitas vezes, até o fato dessas dificuldades, porque, assim, não é só mãe que tem o sono privado, né? A privação de sono é uma coisa terrível nesse período. Porque, não, o nenê se mexe, a mãe acorda muito mais, né? Tem um monte de estudo de ressonância que mostra que o cérebro da mãe muda. Inclusive, o senso de audição das mamães, aquela coisa que a gente ouve as mamães dizer assim, tu nunca mais vai dormir igual. Porque a criança se vira e tu... Tu pode estar no sono mais profundo lá, tu te acorda. E tu vê, né? Mas o pai acaba tendo, também, muita privação de sono. Aquela companheira que ele tinha, assim, que tem que se voltar pra outra pessoa. Então, às vezes, o pai também se sente muito... Abandonado. Abandonado, dependendo de como a mãe gerencia o cuidado do nenê. Tem alguns pais que, efetivamente, assim, tipo assim, sai do quarto que eu tenho que dormir com o nenê. Isso acontece, às vezes, né? Ou então, assim, que ele realmente começa... E aí, tem uma coisa que cada vez mais se estuda e que é uma coisa que é muito, vamos dizer, muito embrionária no... Assim, na determinação desses papéis, que é a depressão paterna pós-parto. E que existe, também, assim como a depressão materna é uma depressão e tem particularidades, essa depressão do pai, ela também tem particularidades. É aquele pai que, de repente, começa a fazer coisas, assim, tipo, assim... É um cara muito presente e daqui a pouco começa a achar compromissos, né? Ah, vou sair com meus amigos. Não que isso seja... Não é isso, entendeu? Mas é, assim, uma mudança de comportamento muito grande. Não é, de repente, ir jantar com os amigos pra conversar e tal. Sim, sim, mas se tornar algo repetitivo. Tomar uma cerveja pra... Sim, que isso começa a se tornar uma coisa, assim, de outurna, né? Da cada pouco, né? Acha alguma coisa pra estar longe. É, e geralmente, assim, aquele pai que não tinha esse costume, sabe? Ou então, assim, começa a trabalhar que nem um animal, assim, tipo, aquela coisa, assim, agora eu tenho que prover minha família. Mas tem o lado de, assim, de se afastar também um pouco daquela situação, porque tem criança que chora bastante, tem criança que não dorme bem, né? Tem mãe que daqui a pouco começa a dar mais atenção pro filho. Sim, isso é uma coisa. Mas é que... Não é nem... Às vezes é... Às vezes é o pai que não tá ainda também... Porque por isso que eu digo que é sempre bom a gente ter a conversa no pré-natal de tu ir preparando o pai pra essa coisa, porque aquilo que eu falei da mídia social e da coisa, assim, de só falar do superficial, assim, às vezes aquela mudança de hábito pro pai, ela pode ser uma coisa, assim, extremamente estabilizadora na vida dele, né? Porque, primeiro, porque realmente tu tem tu tem uma pessoa nova na tua casa, né? A tua esposa, que de repente, né? Principalmente no primeiro filho, isso é mais comum no primeiro filho, né? A tua esposa, ela daqui a pouco, ela vai estar, assim, temporalmente, vamos dizer, entre aspas, não, incapacitada, mas ela, assim, ela vai estar com os instintos dela muito voltados pro nenê, né? E começa a dar uma tristeza no pai também, porque às vezes ele se sente isolado, às vezes ele se sente fora daquele... Contexto ali. Daquele contexto, não é um trio, vira um par novo e o cara não se consegue mais se... Né? E por isso que é importante, assim, de... Acho muito importante a questão do acompanhamento do pré-natal, né? Claro que às vezes o pai trabalha, não vai poder ir sempre, mas de vez em quando pra ir conversar, né? Se sentir naquela situação ali, incluído naquela situação. Cada vez mais englobado ali. Até porque agora tem até licença paternidade, né? Ah, sim. Então, acredito que se explicar direitinho, não, eu quero estar presente no pré-natal da minha esposa, da minha mulher, da minha companheira. A maioria das empresas estão muito mais humanizadas. Sim, sim, não, eu acho que isso se compreende muito mais hoje. Mas às vezes, assim, às vezes é um papai que é caminhoneiro, que não está em casa mesmo. Ou às vezes, realmente o cara trabalha numa situação que ele não pode estar se ausentando o tempo todo. Isso acontece, a gente entende, obviamente, né? Porque também... Mas, ah, uma consultinha, duas, principalmente lá no finalzinho, pra gente explicar as coisas, como é que vai ser, né? Eu acho que essa... Essa cultura do pai estar junto no nascimento é uma coisa que ajuda bastante, né? O nascimento das crianças milenarmente sempre foi um nicho muito feminino, né? Quer dizer, era a mãe, normalmente a mãe que fazia o parto da filha ou uma parteira que era chamada, uma amiga da família, uma pessoa que... Então, a questão do pai, o pai sempre ficava na salinha do lado, né? Esperando ali. Ou com os amigos bebendo. Geralmente fumando cinquenta cigarros, né? Naquela época. e morrendo de angústia ali e hoje a gente botar esse papai no meio desse processo, assim, pra ver como as coisas andam. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda porque ele se sente parte desde o início. Com certeza. É claro que tem situações, situações, tem situações que não dá pra colocar o papai na sala de parto porque daqui a pouco tu tá com urgência, tá com prematuro, tu tá com alguma preocupação que tu vai... Mas mesmo assim, geralmente o pessoal tem o cuidado, assim, ah, deixa o papai prontinho pelo menos é o que eu vejo aqui no hospital, né? O pediatra ou mesmo às vezes até por uma solicitação do anestesista, de uma anestesia mais difícil ou porque realmente é uma urgência que tu tem que fazer as coisas, assim, de uma maneira muito fora do padrão, né? Que às vezes a gente pede pro papai esperar um pouquinho até nascer, mas aí, assim, nasceu, deu aquela chorada, tá tudo bem, põe o papai pra dentro da sala porque isso é uma coisa que ajuda nesse vínculo, nesse vínculo inicial. Perfeito. Doutora, chegamos, infelizmente, ao final da nossa entrevista. Nós teríamos, com certeza, muito mais assunto pra tratar sobre isso, ainda mais com alguém que consegue explicar tão bem sobre todas essas questões. Espero que... Espero e tenho certeza que nós tenhamos conseguido passar muita informação pras mamães que querem ser mamães, pros papais, principalmente. Os papais que, queridos, às vezes, eles ficam tão perdidos. Exato. Então, doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi de extrema importância. Eu que agradeço o convite. Boa semana pra todo mundo. É isso aí. Com certeza. A gente gostaria que tu deixasse teu contato pro pessoal que gostaria de te procurar, talvez pro pré-natal, pra fazer alguma... talvez tenha alguma dúvida. Pra aquela câmera, tu pode deixar. Então, o meu consultório, ele fica ali no prédio Ofrosina, na Cônia do Pérez, tá? Sala 302. O telefone do consultório é 3242-7059, tá? Aí é só dar uma ligadinha lá, a gente pode conversar. Show de bola. Novamente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. E, pessoal, antes de nós irmos pros nossos comerciais, gostaria de falar novamente sobre o nosso apoiador, o Novo Mundo de Cinema, bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá, você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online, pessoal. Então, pra você que quer garantir a sessão, pode fazer a compra online. Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata. Na sequência, a gente volta falando com a Beatriz Perufo, também sobre questões relacionadas à mulher e tudo. Hoje que é o dia especial, hoje que é o dia não, né? Hoje é o programa especial do Dia da Mulher, que foi ontem, né? Novamente, a gente reforça o nosso parabéns a todas as mulheres que nos assistem. Com certeza. Todas essas guerreiras que tanto fazem por essa humanidade e que, com certeza, sem elas, nós, homens, não viveríamos. Fica ligado aí, na sequência, a gente volta com mais Programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, Conectando Você. UNA, Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abre espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, leave the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo, 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adiunet.com.br Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News todas as manhãs de segunda a sexta-feira a partir das 7h30 da manhã em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Música Luniarte Móveis sob medida Projeto, fabricação e instalação Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico Fone 3273 1505 Luniarte Móveis sob medida em Nova Bassano Strike Bowling Jogar boliche é diversão garantida Espaço para Happy Hour e eventos Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento Junte a família e amigos A lei é simples Divirta-se Strike Bowling em Nova Prata UNA Idiomas e Intercâmbio A UNA traz para você oportunidades de experimentar viver e curtir um novo idioma pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo Francês Espanhol Italiano e Polonês Se conecte com outras culturas Abra espaço para novos costumes Renove sua mente e venha sentir o mundo UNA Live the world otherwise mais A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família, infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. www.adilnet.com.br É isso aí pessoal, a gente retorna do nosso breve bloquinho de comerciais, agora para falar com Beatriz Perufo. Ela que a gente vai deixar que se apresente, porque eu não consigo dizer tudo o que ela é. Tu sabe, Doug? Também não. Mas, contamos com Beatriz Perufo aqui. Bom dia Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui em Nova Prata, participar aqui do Conecta TV. Isso é muito importante para que nós possamos conversar com muitas pessoas. Exatamente. Fico muito agradecida pelo convite. Nós agradecemos. Beatriz, realmente eu vou deixar que tu se apresente, pois... Hoje a gente estava comentando no intervalo, né? A gente só recebeu mulheres poderosas aqui hoje, né? Com certeza, mas eu digo que... Claro, tem mulheres que são assim, mas todas as mulheres são poderosas. Com certeza. Hoje, nosso especial de Dia da Mulher não poderíamos deixar de trazer, né? Beatriz, toda essa força do empoderamento feminino de toda a Serra Gaúcha, né? Beatriz, então a gente gostaria que tu se apresentasse para os nossos telespectadores. Que amados, muito obrigada. Eu inicio lisonjeada com essas palavras. São meus amigos, então fica muito mais fácil, né? Mas quero dizer que a minha vida iniciou, eu iniciei tudo muito cedo. Eu sou uma mulher empreendedora, uma mulher política, não política partidária, mas uma mulher política, sim. E hoje, na OAB, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil, que sou advogada, já estou há em torno de 30 anos. Já participo há 30 anos. E estou na última eleição, então, fui eleita conselheira federal da OAB. Aqui, pelo nosso estado. O que me deixa muito feliz, porque o nosso estado é o único que tem quatro mulheres conselheiras e dois homens. De seis conselheiros federais do Brasil, o nosso estado está sendo representado por seis, quatro mulheres. É o único que tem quatro mulheres, é muito bonito isso, né? É um exemplo dos gaúchos e das gaúchas a serem seguidos pelo Brasil, com certeza. Além disso, eu tenho que ficar pensando. É que a gente faz muita coisa. Fundei a rede Mulheres Mais Felizes, exatamente porque palestro há mais de 25 anos. E percebi que as mulheres tinham uma ânsia, um objetivo muito grande de conhecimento. E eu disse, vamos então organizar uma rede de networking. E fundei, hoje nós temos um grupo fechado no Facebook, com mais de 8.300 mulheres. Fundei, é legal também, né? Fundei em Bento Gonçalves, a BPW, que é Business Professional Woman. É a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Estive em Porto Alegre para participar, simplesmente, da rede, me associar, que aqui no Rio Grande do Sul tem Ijuí, Porto Alegre, e agora Bento Gonçalves. Fui lá para me associar e saí de lá fundadora para a Serra Gaúcha. Então, fica o convite para as mulheres participarem, sim, da BPW Bento Gonçalves, porque é da Serra, é nossa. Então, estão todas convidadas, com certeza. Temos reuniões mensais, depois a gente deixa contato, para entrar em contato, realmente, para participarem. É muito importante. É uma rede de fortalecimento feminino. Mais de 100 países, somos mais de 40 mil mulheres BPWs no mundo. Então, é fantástico. Que existe essa força da mulher, que existe a mulher sendo, eu digo, emergindo, porque era um ramo tão masculino, até pouco tempo atrás, e que hoje se nota que a mulher cada vez tem mais força para mostrar que realmente está emergindo e está... E uma coisa interessante a ser dita, ontem eu ouvi o... É, né, a gente foi para a missa ontem, né? E aí o padre, em seu sermão, ele disse que não faz nem 30 anos que o ministro da Saúde teve que fazer um discurso dizendo que a mulher era um ser humano, sabe? Para considerar a mulher um ser humano há nem 30 anos. Então, ver esse empoderamento que se tem nos dias de hoje é fenomenal. Eu, particularmente, considero as mulheres muito mais racionais do que os homens. Então, particularmente, considero que no âmbito empresarial, no âmbito de networking, enfim, nesse âmbito, em tantos outros, mas principalmente nesse âmbito, a mulher se dá muito melhor do que o homem, pelo fato de ser muito mais racional do que o homem. Eu não sei se é mais racional ou mais emocional. Eu diria até que nós temos pessoas, né, homens e mulheres, racionais, emocionais, até porque estou estudando o Enneagrama no Instituto da Serra Gaúcha também. A gente, conhecimento não ocupa espaço, a gente precisa aprender sempre. E aí estou vendo, aprendendo as diferenças de personalidades e é incrível, porque às vezes a gente fica se questionando, tá, mas eu sou emocional, mas eu tenho um lado meu que é muito racional. E aí, essa liderança vem de onde? Então, tem toda uma questão também de personalidade, que dá para se analisar por aí. Com certeza. E estávamos antes falando um pouco, eu acho horrível, mas falar de currículo, hoje na BPW Brasil, eu estou coordenando o Comitê Direitos da Mulher, o Comitê Nacional. E presidir a BPW em Bento Gonçalves, hoje está a Natália Milã, que é a nossa presidente em Bento. Tem que comentar isso e valorizar as mulheres, colocar elas na vitrine, é importante, com certeza. Beatriz, hoje em dia a gente vem conversando, né, a água treinagem, a gente vem conversando sobre esse empoderamento, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre essa vitrine, como tu dissesse, que a gente está tendo atualmente. Porém, muito ainda se tem a evoluir. Como é para ti ser mulher nos dias de hoje? É fácil e é dificílimo, porque nós temos ainda muitas barreiras a serem puladas, transpassadas. Nós temos grandes homens que nos apoiam, que são os Reforchi. E ouvindo a entrevista anterior, quero te dar parabéns pela tua fala também, é importante. Nós precisamos de homens que apoiam as mulheres, que caminhem ao lado. Nós, mulheres, não queremos caminhar à frente, não queremos estar acima, não, é ao lado. É bem isso que eu acho que falta para a maioria dos homens entender. Que não é as mulheres que querem estar à nossa frente, não. Eu acho que é bem isso, de estar lado a lado. De, como nós falávamos anteriormente também, de muito extremismo. Ah não, as mulheres estão atrás e elas querem passar a nossa frente. Não. Caminhamos lado a lado, é bom para todos. O que as mulheres buscam, ou a grande maioria das mulheres, o que a necessidade é de respeito. Então, nós estivemos, nós mulheres, muito tempo atrás dos homens. E ainda estamos atrás de muitos homens. Financeiramente, em relação a salário, em relação a assédio sexual, é muito complicado isso. Por isso que coloquei que é fácil, quando se trabalha numa rede fortificada, fortalecida, de homens e mulheres conscientes, que buscam sim a igualdade. Aí é tranquilo trabalhar. Agora, em ambientes agressores, em ambientes, aí é difícil, aí realmente é complicado. E principalmente na questão de assédio, ou de diminuir a mulher. Então, nós vemos essa questão de ambientes agressores, quando tem homens que colocam assim, ah, ela não estudou, ou não presta, ou é gorda, ou é vagabunda. E não é assim, né? Precisa diminuir essa mulher, para que ele possa se erguer. Não, é o contrário, os dois têm que ser erguidos juntos, é mãos dadas. Primeiro, tu falaste do HeForShe. Quando eu estive em Passo Fundo, na Jornada Nacional de Literatura, pude participar de uma palestra que um dos desenvolvedores do HeForShe estava lá para falar sobre. E aí ele deixava muito claro que o HeForShe é eles, ele por ela, e não para ela. É por. Isso. E outra coisa que a gente necessita explicitar para todo mundo é a diferença. É dizer assim, gente, feminismo não é o contrário de machismo, pelo amor de Deus. Uma coisa também que muito, é uma coisa que eu acho, particularmente eu sou uma pessoa que tenho muito apreço pelas mulheres, particularmente eu sou uma pessoa que valoriza muito as mulheres. E muita gente, inclusive, fala que, ah, o feminismo, fala mal do feminismo. Sem saber, né? Porque se soubesse o que realmente é, não falaria. Tem mulheres, inclusive, dizendo que não precisam do feminismo. Só que aí eu vi há um tempo atrás algumas figurinhas dizendo, se não fosse o feminismo, tu não podia usar calças hoje em dia. Não votaria. Não votaria. Nós não estaríamos aqui, nós duas, não estaríamos aqui na frente de uma tela de TV. Falando sobre, imagina. Colocando o nosso ponto de vista. Isso seria impossível. É só nós analisarmos há quantos anos nós podemos votar e sermos votadas. É absurdo. Foi ontem. Exato. Foi ontem. Então, eu acho que, enfim, tudo que eu estou dizendo é particularmente, mas gostaria que todos os homens, vocês homens que estão assistindo, gostaria que vocês também tivessem esse senso. As mulheres têm tanto, a gente diz assim, tanto sofrimento na parte hormonal, na parte de ter filhos e tudo mais, que eu acho que vocês mereceriam mais do que lutam para conquistar. Simplesmente pelo fato de realmente a vida de vocês ser uma vida mais difícil, digamos assim. Porque envolvem N questões que o público masculino não tem. A questão de mudança hormonal. Todo mês existe uma mudança hormonal no corpo de vocês que faz com que... E muitos homens não entendem essa mudança hormonal dizendo que a TPM é algo que vocês inventam ou que vocês tiram da cabeça. E não. Então, é a questão de entender, é a questão de saber que os hormônios mudam. Falta conhecimento. Exato. Ou empatia. É o que a gente volta para aquela palavra respeito. Exatamente. No momento que se respeita as diferenças, vai se respeitar homens, mulheres. Exatamente. Negros, brancos. Negros, não negros. Toda a questão de diferenças também de gênero no sentido de opção sexual. É simples, é respeitar as diferenças. Aí tudo fica muito tranquilo, tudo mais fácil de se conviver. Mas eu preciso comentar a questão do feminismo. Ah, sim. Gente, é horrível. Porque isso, tudo que é radical, tudo que é extremo, não é bom para a convivência de uma sociedade. Não é verdade? Tudo que for radical. Então, ah, o meu pensamento está correto e o seu não. Não existe isso. Existe sim o que eu entendo, o que eu entendo como certo, o que tu entendes como certo e o que nós iremos conversar. Aí dá tudo certo. Ou não, ou simplesmente só respeitar a opinião do outro. Deu, chega, está perfeito. E a questão do feminismo, se pararem para analisar, eu quero uma sociedade mais justa, igualitária, onde todas as pessoas possam conviver em paz, tranquilos, justiça social, mesmo as oportunidades de direitos. Então, eu sou uma pessoa feminista. Exato. Simples. Exatamente. E esse é o conceito. Eu não estou dizendo, o conceito não é, sou, estou lutando contra os homens. Muito pelo contrário. A luta é pelos direitos e igualdade, mas é pela busca dos mesmos direitos, a busca de oportunidades iguais. Pronto. Existe sim, não dá para dizer, não dá para esconder, não tem como, o contrário do machismo, que é o feminismo. Isso é outra coisa. Exatamente. E muito se confunde. É por isso que a gente sempre tenta ressaltar essa diferença e deixar bem clara. O machismo é o homem tentar ser mais do que uma mulher. O feminismo é a mulher tentar estar acima do homem. Agora, o feminismo, que talvez aí quem tem inventado só tenha dado uma erradinha no nome, que poderia ser qualquer um... Foste muito gentil, né? Tadinha foi bonita. Sei lá, porque ficou muito parecido, então por isso que talvez tenha essa percepção meio errônea do que realmente significa esse movimento, o feminismo, ele é a luta por igualdade. Então, quando eu ouço uma pessoa dizendo que não é machista nem feminista, eu não entendo o que essa pessoa é. Simples assim. Eu não consigo entender o que essa pessoa é, o que ela pensa, porque não são contrários. Não é... Enfim. É que a sociedade atual, ela preza muito... Ela preza. Ela utiliza muito os extremos. Outro tem que ser de um lado, outro tem que ser do outro. Outro não é nada. É sempre 8 ou 80. E é nessa questão que o feminismo também vem, que era sempre um oposto e nunca um centro, onde tudo seja. Ah, é. Direita e esquerda. O Brasil está sendo dividido, né? Com certeza. Ou é negro ou é não negro. Ou é pobre ou é rico. Ou é gay ou não. Ou é hétero. Gente, não existe isso. Como é que tu vai viver numa sociedade igualitária, dizendo, colocando as pessoas em caixinhas? Rotulando, né? Rotulando. É muito pelo contrário. Eu acredito que nós teremos sim melhores relacionamentos pessoais e profissionais no momento que houver uma integração de todas essas diferenças. Mas aí sim, aí conseguiremos conversar muito mais. Não, está um absurdo isso. E a senhora acha que estamos distante disso ainda? Ah, e é cultural. Porque não é normal. Sim. O que está acontecendo não é normal. É cultural. Exato. Nós vivemos em uma sociedade machista. Nós fomos, eu, vocês, todas as pessoas que estão nos escutando, nós fomos educados para sermos machistas. Mas assim, raras exceções. Raras famílias que não tiveram esta forma de educação. Que são famílias privilegiadíssimas. Por quê? Porque é o pai que come antes e o melhor bife. Daí, depois sentam os filhos à mesa, servidos, a mãe vai comer depois. Nós fomos educados dessa forma. O homem caminha do lado de fora da calçada. Quer exemplo melhor do que isso, que é machismo? Por que a mulher não pode se cuidar? Por que ela é tão fraca assim? Ela pode cair da calçada? Olha outro exemplo que é muito forte isso também. Casamento. A noiva, ela é levada pelo pai, por um homem, para entregar para quem? Para outro homem. Então, é um ritual. O debu. O debu é a mulher sendo apresentada. O que achei muito bonito, e eu tenho que colocar, porque as minhas filhas debutaram aqui em Nova Prata. E no debu, o pai e a mãe caminham juntos com a filha na apresentação no salão. E isso é muito bonito, porque daí não é o pai, não é o homem apresentando, e sim, é a família. Aí, ficou perfeito. Minha filha Gabriela casa agora este mês. E nos convidou, eu e meu marido, para levarmos ela no altar. Que bacana isso. São pequenos gestos. São pequenas demonstrações que no dia a dia são muito importantes. Com certeza. Outra questão. A própria OAB aqui de Nova Prata, a eleição. Nesta diretoria, temos três mulheres na diretoria e dois homens. Então, são conquistas pequenas, detalhes, mas que no dia a dia muda muito, porque é a busca destas oportunidades iguais. Entre homens e mulheres. Então, quando coloco que hoje... Por quê? Porque a grande maioria, nestes 89 anos de OAB, aqui no Estado, nós tivemos diretorias de homens. Nós tivemos, para ter uma ideia, entrando neste assunto, lembrei agora, apenas uma mulher presidente da OAB do Estado. A doutora Cléia Carpe da Rocha, no ano de 89. E depois não tivemos mais. Nunca mais. Não tivemos nenhuma vice, né? Ela era vice. Sabe? É absurdo. Então, hoje a OAB tem, hoje, uma regra a nível nacional, onde temos uma cota para que todas as diretorias tenham, no mínimo, uma cota de 30%. Será 30, 70. Então, ou será 30 de homens e 70 de mulheres, ou será 70 de homens e 30 de mulheres. Ok, mas nós teremos, aí sim, a união de pensamentos de homens e mulheres numa diretoria que é muito importante. E, claro, mesmo assim, apesar de termos isso, fosse necessário criar uma cota. A cota é uma ferramenta necessária para tentar chegarmos aos 50, 50. Mas isso é um caminho ainda muito longo. Mas tu percebes, né, que é necessário que alguém de cima imponha algo para que haja respeito. Aí tu entra numa questão que eu gosto muito de comentar. O que as mulheres estão esperando para liderarem? Estão esperando que um homem venha e convide. Estão esperando aquele homem no cavalo branco, aquele príncipe encantado, que venha e diga. Oh, tu podes. Não é assim. Não é assim. Se esta mulher... O que está me ouvindo agora? Tem interesse na política? Vai, te prepara. Busca conhecimento, te prepara. Tem uma rede network, vai, te candidata, te coloca para que realmente... Ah, eu quero me candidatar. Não fique esperando. Vá. Também tem essa questão. Porque é também cultural essa questão das mulheres ficarem esperando. É esperando que tirem ela para dançar, né? É esperando. É sempre esperando. As histórias infantis mostram exatamente esta questão cultural que falam. Exato. Da mulher dormindo esperando que o príncipe venha a salvar. Exato. Beatriz, eu vou te pedir um minutinho. Nós vamos para um pequeno bloco de comerciais. E na sequência, a gente volta falando sobre esse assunto muito bacana. Que é o empoderamento feminino. E que eu acho que cada vez deve haver mais. Antes de ir para o comercial, gostaria só de salientar novamente o nosso apoiador. Um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Para saber mais sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse moveart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online. Moveart Cinemas, aqui em Nova Prata. Pessoal, fica ligadinho aí. Na sequência, a gente volta com esse assunto bem bacana. Com mais esse assunto bem bacana, né, Mona? Com certeza. Aonde? Na Conecta Mais, Web TV. Conectando. Você. Luniarte Móveis Sob Medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida pra você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273 1505. Luniarte Móveis Sob Medida. Em Nova Bassano. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta+. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. UNA, idiomas e intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise. No mais. VISA LIVES. SE materialher. VIVain. MILAOS. We cannot donate more. No mais. I don't think let some money get more. Massive 0рач. Coro Agri. Isso! A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família, infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 1355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Beatriz, vamos lá, continuando esse assunto que tem muito a se falar, tu percebes que nos dias atuais as mulheres estão se unindo mais para andarem juntas? Porque muito se vê mulheres falando mal de outras mulheres. Então, existe também o ponto de não só o homem desvalorizar, como também a mulher desvalorizar-se. Mas é possível perceber que essa união entre as mulheres, ela vem crescendo? Ótima a tua pergunta. A questão também é cultural. Uma mulher, quando diminui outra, é o medo da concorrência. Mas daí tem uma questão. Quando é que realmente nós fomos concorrentes umas das outras? Quando a única opção que tínhamos era casar com um homem. Então, culturalmente, se diminuía, eu iria diminuir a outra para que ele me escolhesse. Então, eu tinha que mostrar que eu era melhor. Não por competência, porque essas mulheres não estudavam, não, não... Elas simplesmente não podiam nem aprender a ler e escrever. Então, eu estou falando deste tempo. Por isso que falo que é cultural. Com certeza. E isso ficou enraizado na sociedade, foi diminuindo sim, mas ainda algumas mulheres vivem neste tempo. Estamos trabalhando muito nessas redes que temos de... Nessas que citei, da rede Mulheres Mais Felizes, na BPW. Na própria OAB, nós temos a Comissão Estadual e a Comissão dos Municípios, das Subseções, que é a Comissão da Mulher Advogada, onde trabalha exatamente essa questão de união e fortalecimento da mulher. Isso é muito importante. Presidir a Comissão Estadual na gestão passada. E nós tivemos, assim, um crescimento tão grande, tão bonito. Nós, de 106 subseções, que são 106 cidades, onde há a OAB, quando iniciei, nós tínhamos 22 Comissões da Mulher instaladas. No final da nossa gestão, em 2018, nós tínhamos 75. Em três anos, isso demonstra, isso responde a tua pergunta, a força da união, de mostrar que realmente é importante caminharmos juntas. Sororidade. Sororidade vem de soror, de irmãs. Então, fraternidade vem de frater, de homens, é exatamente isso. Então, nós temos que aprender a realmente utilizar esses termos no nosso dia a dia. É nesse sentido que é muito importante. A rede, eu falei essa questão da BPW, estive agora em Fortaleza, participando da Conferência Nacional da Mulher Advogada, e visitei, claro, eu estava lá e fui, visitei a BPW de Fortaleza, que completou 25 anos de fundação. Imagina, nós aqui na Serra, estamos há dois, dois anos e meio, e elas há 25. E uma união fantástica, realizando negócios entre elas, um crescimento, assim, que serve de exemplo. É por aí o caminho. Mas é por isso que eu digo, por isso que eu volto a falar do início da mulher ter mais razão por esse tipo de questão. Eu ainda tenho esse ponto de vista que a mulher consegue ter uma relação interpessoal, principalmente entre mulheres, melhor do que os homens. No meu ponto de vista, ainda concordo com isso, que é uma questão de uma relação interpessoal melhor, porque é bem como tu disse, uma questão na BPW de realizar negócios entre si, sem ter aquele jeito masculino, muitas vezes, de lidar com as coisas. E algumas mulheres acabam pecando, errando, quando tentam imitar um homem numa gestão. Nós temos que ter uma gestão de mulher, com a tua carga de competência, de conhecimento. Por quê? Porque a mulher trabalha muito com empatia, trabalha com intuição. Isso é físico da mulher. Mas, exato, é isso que eu gostaria de salientar. E agrega isso nos negócios, com certeza. E nas relações, quanto às relações, nós mulheres fomos educadas a vida inteira para falar, para conversarmos, para debater, para discutir a relação. Não é? Com certeza. Desde a época das cavernas, que o homem saía para buscar a subsistência e a mulher cuidava, então, da agricultura, da família e ficava na caverna conversando. Ah, é exatamente isso. Ah, tem uma questão cultural nisso, então. Com certeza, com certeza. Então, o sair da caverna para uma mulher é muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque minha avó tinha uma frase, porque nós dizíamos, mas é tão difícil ser julgada, levar pedrada. Ah, é difícil. Muitas mulheres não se colocam em cargos de chefia, em cargos de poder, por medo do julgamento, por medo de errar. Porque é o medo de errar para evitar um julgamento. E a minha avó dizia, sim, que só a árvore que dá fruto é que leva a pedrada. Com certeza. Então, isso, eu já fui educada, sim, na minha família, para liderar, esperando as pedradas, porque vem. Porque a gente sempre vai errar. Os homens erram. Né? Qualquer pessoa que está liderando, erra. Com certeza. Então, é melhor errar tentando do que não fazer, ficar ali, imóvel, sem agir. Então, essa questão é muito forte. Este medo de errar, de falar em público, nós temos que aprender, desenvolver, para realmente assumir cargos de poder, sair da caverna. Mas também, se esta mulher é isso que nos diferencia de tempos atrás. Se esta mulher optar em permanecer, sim, como dona de casa, cuidar dos filhos, nada de errado. Com certeza, não. Hoje, nós temos a opção de escolher. De escolher se eu quiser trabalhar, se eu quiser permanecer no âmbito familiar, se eu quiser fazer um pós-doutorado. É a questão da mulher. Poder escolher. Querer ter filhos, não querer ter filhos. Jamais se pergunta para uma mulher, mas por que você não queres ter filhos? Porque não. Porque não. Ai, você está com algum problema de saúde? É assim, é absurdo. Tem umas falas horríveis. Jamais se faz uma colocação dessas. A mulher tem que ter a opção de dizer, eu quero ou eu não quero. De repente, não é o momento dela ou ela não quer. Assim como ela pode escolher também em que período da sua vida ela vai ser mãe. Não é, juntou ela com alguém, quero ser pai. Ok. Que bom para ti. Eu sei que tu quer ser pai, também quero ser mãe. Agora, em que período a gente vai ser? A gente vai ter que, né? E isso que nos diferencia das épocas passadas. E que é muito bom. Eu tenho assim um agradecimento muito grande às mulheres que me antecederam. Com certeza. Porque elas colocaram o pé na porta. Hoje, nós conseguimos trabalhar muito mais em harmonia. Claro que tem ainda alguns locais que tem que dar uma sacudida, que tem alguns homens que não querem sair dessas cadeiras, dos cargos de poder. Sabe que às vezes, muitas vezes, agora pensando, raciocinando comigo mesmo, não sou um homem machista. Sou mais voltado para o lado do feminismo, que também não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, muitas vezes, parece que é algo que está enraizado em nós mesmos, né? Em nós mesmos. Até pelo fato de, como tu disse, a gente acaba meio que sem pensar pedindo, mas por que tu não quer ser mãe? E é algo assim que é meio que irracional. Só não quero. É, só que é meio que irracional, muitas vezes, a gente acabar. Tu não percebe. É cultural. É cultural. Nós temos que tirar a palavra normal. Ah, é normal, aqui se vive assim. Não é normal. É cultural. Exato. Da mesma forma que estávamos comentando a respeito de cores, a cor rosa, a cor azul, menino, menina. Não é, já foi em épocas passadas que a cor de poder era rosa e vermelho. Então, eram usados pelos homens. Os meninos, quando nasciam, usavam rosa. Por quê? Porque era uma cor de poder. Sim. E o azul era das meninas. Olha só a diferença. E hoje, culturalmente, houve essa inversão. E hoje, então, tem homens que não querem usar rosa porque é coisa de mulher ou é de gay. Isso não existe. Pois é, tem muitas vezes. É cultural, mas não é normal. Nós não podemos aceitar como normal. Mas eu vejo que até eu, muitas vezes, acabo fazendo algumas colocações. Com certeza. Meio que inconscientemente, por essa questão cultural. Por estar tão enraizado na nossa sociedade que, muitas vezes, acabo me pegando falando algumas coisas que não tem nexo e cabimento nenhum. Nesta hora, nós temos que, daí, verbalizar isso. Ai, desculpa. Eu não queria ter dito isso. Não, e eu vou fazer isso agora ao meio dia. Nós precisamos fazer isso. Pedir desculpa no momento que fez aquela fala e tu te deste conta que foi inadequada, pede desculpa e remenda. Eu acho que é a melhor forma até de nós conseguirmos mudar com que é a nossa cabeça. E mudando a mente. Isso ocorre, por exemplo, passa uma mulher muito bonita com uma saia curta. Olha ali, ó. Ela está se oferecendo. Está para o perigo. Olha, depois acontece alguma coisa com ela, ela nem sabe por quê. Gente, as crianças são estupradas. As freiras são estupradas. Mulheres que usam burca são estupradas. Com certeza. Não é porque usam a minissaia. A violência está dentro de casa. As mulheres, a violência doméstica com os homens agressores, que são os maridos, os namorados, os pais. Gente, os avós, tios. Então, nós estamos falando que aquela saia vai medir se tu tens ou não, se tu és boa ou não. Não é assim. Então, mas isso é algo que também culturalmente nos foi ensinado. Que uma mulher com um degote muito grande, ou então com uma roupa justa, ela está se oferecendo. Então, nós temos aqui mudar, sim, este pré-conceito. Gostaram do pré? Não é preconceito. É pré-conceito. Que nos foi dado e alterando isso, sim. E dizendo, esta mulher, ela vai vestir o que ela quiser. Exato. O corpo é dela. A roupa é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Muda alguma coisa na minha vida? Não. A vida é dela. A escolha é dela. E eu acho que cada um faz o que quiser. Exatamente. E dentro, claro, de toda a normalidade de uma sociedade de respeito, que o meu direito vai até onde inicia o do outro. Então, desde que eu não ofenda ninguém, eu posso, sim, fazer o que eu quiser. Eu fico pensando agora, olha a diferença do pensamento. A mulher, ela sai, então, com a sua saia, a sua mini saia, com o seu degote e está se oferecendo. Gente, se a gente seguir por essa linha, o homem que está sem camisa está fazendo o quê? Exatamente. Pelo amor de... Mais explícito do que isso, então, é só botar uma placa dizendo, né? Olha o pensamento, olha a cultura. É uma cultura bem... É difícil, é difícil. E tu para pra pensar, porque é que precisa se comemorar o Dia da Mulher. Inclusive, é uma pergunta agora, a gente pode dizer que, como outras datas, o Dia da Mulher tem se tornado algo comercial? Sim e não. Sim, porque todo comércio aproveita oportunidades. As pessoas empreendedoras enxergaram, nas datas comemorativas, uma oportunidade de venda do produto ou do serviço. Nada de errado. Exato. Ok. Essa pessoa empreendedora que realmente teve uma visão, foi mais visionária do que outras. Agora, cabe a nós, como estamos fazendo aqui e agora, porque nós não estamos entregando rosas, nada contra rosas, tá? Mas nós não estamos só simplesmente entregando rosas. Com certeza não. Nós estamos aprendendo, ensinando, conversando, trocando ideias. E isso faz com que a gente altere, sim, estes pré-conceitos anteriores. Eu acho que o principal objetivo do Dia da Mulher seria esse de reflexão mesmo. Exatamente. É o que estamos fazendo aqui agora. Exato. Exato. Não é questão, como tu disse, não é questão de entregar uma rosa ou de ir lá e parabenizar pelo Dia da Mulher, mas não de refletir. Isso é uma gentileza, ok? Demonstração de respeito. Por isso que disse que não tenho absolutamente nada contra. Exato. Muito pelo contrário, gentileza gera gentileza. Só que não é só isso. Não basta eu receber uma rosa e está tudo bem. Exatamente. E daí, depois, ser puxado o meu tapete. Então, o que precisa, sim, é ter um equilíbrio na fala e no pensamento, nos gestos de cada um de nós. Sabe o que muito está se ouvindo? Ontem, ouvindo muitas pessoas, inclusive, a gente continua ouvindo que o Dia da Mulher é todo dia. Realmente, o Dia da Mulher é todo dia. Mas tu realmente tem atitudes para respeitar uma mulher todos os dias? Eu acredito que o Dia da Mulher é para que a gente possa parar para dar uma sacudida. E lembrar, porque para quem lembra todos os dias, está perfeito. Se nós tivéssemos um mundo com igualdade, não precisaríamos de cotas. Como não temos esta igualdade, nós precisamos oportunizar para que, então, tenhamos, sim, a forma de cotas sociais, de cotas raciais, de cotas de gênero, para que a gente possa resolver um passado e ir equilibrando o presente, pensando num mundo melhor daqui para frente. Então, é a mesma coisa. Nós seríamos, sim, o Dia da Mulher seriam todos os dias se tivéssemos esta igualdade que estamos falando. Com certeza. É uma equidade. Exatamente. Beatriz, infelizmente, nós chegamos. Que papo gostoso. Eu nem vi o tempo passar. Sim, sim. Eu olhei para o relógio agora e olhei que sim. Não vi o tempo passar. E agradeço imensamente a sua presença aqui. Já digo de antemão que as portas aqui da Conecta estão sempre abertas. Com certeza. Muito obrigada. Para poder vir falar sobre esse assunto, que é um assunto... E como a gente diz, o Dia da Mulher não é todo dia. Aliás, o Dia da Mulher não é só... Não foi só ontem. Exato. É todo dia, mas para debater sobre isso. Exatamente. E o que estamos fazendo. Exato. E é por isso que eu digo que as portas estão abertas para que a gente possa debater sempre sobre isso. E fazer com que, de repente, as pessoas que estão nos assistindo comecem a pensar dessa forma também. A gente não está impondo uma ideia. Muito pelo contrário. Exato. O que a gente está proporcionando é o momento de reflexão. Exatamente. Tudo que a gente falou aqui, se alguma coisa entrou e tu está... Ah, mas será? Não sei o quê. Show de bola. Perfeito. Era exatamente esse o objetivo. É isso que a gente queria. E sabe, preciso finalizar comentando sobre isso, sobre a questão dos meninos e das meninas. O machismo começa em casa, começa na escola, quando são crianças. Por que uma menina tem que recolher os pratos da mesa e o menino não? Por que uma menina tem que lavar a louça e o menino não? E por que uma menina tem que ganhar bonecas e tal, para começar a cuidar disso e o menino tem que ter carrinhos? Eu achei tão bonito uma fala de uma menina que eu ouvi. Eu ouvi esta menina falando numa loja de brinquedos. Ela disse, ai, que coisa chata ser menina. E aí a mãe dela perguntou, por que, minha filha? Tudo rosa. Olha dos meninos, tem azul, vermelho, amarelo. Olha quanta coisa colorida. Então, é exatamente isso. Para que os empreendedores também tenham esta visão, para que seja proporcionado para as meninas este outro mundo colorido. Com certeza. Até porque encontrar uma panela rosa é bem difícil. Ah, exato. Não tem sentido nenhum. Não, não. O que eu coloco é nesse sentido. Vamos cuidar para que os meninos e as meninas tenham as mesmas oportunidades. E que possam escolher o que quiserem. Exatamente. Perfeito. Aí está certo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Deixo a câmera disponível para que possa informar seus contatos. Na BPW. Exato. Então, por favor, a câmera está à disposição. Fico muito agradecida. Nas redes sociais me encontram. Instagram, Face, agora me fugiu todas. Não, eu estava pensando naquilo de negócios também. LinkedIn. O LinkedIn. Em todas, estou como Beatriz Perufo. Então, é fácil me encontrar. E aí podemos continuar conversando, com certeza. E a BPW está de portas abertas. Como sempre falei, a OAB está aberta, não só para os advogados, mas para a sociedade, porque busca, sim, a cidadania. Então, falo com muita tranquilidade nesse sentido. Até com o exemplo do nosso presidente aqui, Dirceu. É muito importante estar colocando isso. Fico muito feliz, muito agradecida. E me encontram nas redes sociais fácil, fácil. E o grupo fechado no Facebook das mulheres é a rede Mulheres Mais Felizes. Só vos pedi ali para ser adicionada. Estou aguardando. Perfeito. Que bola. Novamente, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Infelizmente, chegamos ao final desse Algo a Mais do dia de hoje, sem antes comentar. Quer comentar sobre o nosso patrocinador? Eu comentei todas as vezes. Se quiser... Não, tudo certo. Já decorou? Move Art Cinemas em Nova Prata. Se você quiser conferir os ingressos, sessões, os filmes que estão encatados aqui em Nova Prata, é só acessar moveart.com.br. Lá você confere todas essas informações que eu lhe disse. E também você pode fazer a compra do seu ingresso online. Caso você não tenha aqueles cinco minutinhos para ir presencialmente lá no cinema retirá-los, né? Com certeza. Mona, sou sempre eu que finalizo o programa. Vamos lá, então. Vamos finalizar. Dessa vez... Dessa vez não. Sempre que quiser. Ai, adorei essa tua fala. Sempre que quiser. Esta foi realmente para finalizar este programa que estamos falando de oportunidades para a mulher. Exatamente. Muito bonito. Vamos lá, então, pessoal. Finalizando os programas no Sacional, nessa manhã de segunda-feira, que a semana só está iniciando, né? A gente espera você na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, porque o Algo a Mais, ele é todos os dias, das 10h ao meio-dia. Lembrando que hoje à noite tem entrevistas, trazendo um assunto muito, muito bacana, que é a Marcha das Mulheres aqui de Nova Prata. Especial também sobre o Dia da Mulher, porque março é um mês especial, todos os meses são meses especiais, todo dia, toda hora, né? Todo momento, como a gente falou. Então, pessoal, até amanhã, nesse mesmo horário, como você já sabe. E a gente fica por aqui com esse programa, que para mim, particularmente, foi sensacional. Até amanhã. Conecta mais o Web TV, conectando você. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.